Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia de 2014, chamado Trocando os Pés. Alerta de spoilers a seguir. Em uma sapataria, um grupo de homens discute como um homem chamado Gergman os está levando à falência, aumentando o preço do aluguel e ameaçando suas famílias. Por causa disso, eles procuram a ajuda do sapateiro, Pinchas. No entanto, o homem observa que Gergman não é o seu cliente, portanto ele não pode fazer nada a respeito. Isso faz com que um dos homens revele que roubou as botas do homem ganancioso. Com isso, Pinchas usa uma máquina de costura peculiar para costurar os sapatos. Enquanto trabalha, seu filho Hershel se aproxima e pergunta sobre a máquina. Pinchas conta que ela foi presenteada ao seu pai por um anjo, e por isso só deve ser usada em ocasiões especiais. Ele conta que há muito tempo, durante o inverno, um mendigo foi à sapataria do seu pai, e ele o abrigou e consertou seus sapatos. Na manhã seguinte, o mendigo foi embora, mas deixou a máquina de costura para trás. Décadas depois, o bisneto de Pinchas, Max, abre a sapateira que herdou. Enquanto faz uma pausa, ele vê a bela Tarim saindo do apartamento vizinho, deixando-o atônito. No entanto, o namorado dela, Emiliano, se junta à mulher. Ao velo olhando para eles, Jimmy, o dono da barbearia ao lado, pergunta se há algum romance na vida de Max. Quando o homem diz que não, Jimmy comenta que ele é melhor do que Emiliano, embora o sapateiro argumente que o homem mais jovem é rico, já que tem o seu próprio motorista. Em seguida, ele diz que deve descobrir o que quer fazer, mas Jimmy acha que foi feito para ser sapateiro, já que sua família tem sido sapateira há gerações. Sem interesse em continuar discutindo o assunto, Max se retira para sua loja. Mais tarde, Carmen se aproxima de Max para discutir o dever da sua organização de preservar o Lower East Side. Seu grupo quer impedir que as incorporadoras imobiliárias expulsem os moradores de classe média para construir aras de luxo. Eles fazem isso comprando os inquilinos atuais ou aumentando o aluguel. Ao ouvir isso, Max se pergunta quanto conseguirá com a venda da loja. Carmen, no entanto, insiste que pessoas como ele devem ficar, mas ele argumenta que não quer. Para convencê-lo, Carmen o leva para fora e mostra como a loja dele faz parte da cidade, afirmando que a terra deles não é apenas um playground para os ricos. Com isso, ela pede que ele assine a sua petição e o convida para uma manifestação hoje à noite para apoiar o Sr. Solomon, um idoso que está sendo despejado da sua casa. Ela lhe dá um panfleto sobre o protesto antes de ir embora. Naquela noite, no entanto, Max vai para casa com a sua mãe doente, Sarah, em vez de participar da manifestação. No dia seguinte, um bandido chamado Leon faz com que Max limpe seus sapatos enquanto se gaba de que a sua coleção de relógios vale mais do que o estabelecimento. Então, ele deixa outro par de sapatos e ordena que o homem os conserte até a noite. Max argumenta que eles fecham às seis, mas Leon insiste em pegar os seus sapatos mais tarde. No entanto, enquanto trabalha no sapato, a máquina de costura de Max quebra, então o sapateiro vai ao porão para encontrar uma máquina sobressalente. Em vez disso, ele encontra a máquina de pinchas. Enquanto ele trabalha no sapato, Jimmy o verifica novamente. Ao ver o porão bagunçado, ele se lembra de ter aconselhado o pai de Max a se livrar do lixo que havia ali, mas ele não conseguia jogar as coisas fora. Com a amargura, Max acrescenta que, em vez disso, seu pai jogou a sua família fora. Mais tarde naquela noite, Max espera que Leon pegue seus sapatos. No tédio, ele experimenta os sapatos do seu cliente e, para sua surpresa, vê que se transformou em um bandido. Em pânico, ele rapidamente tira os sapatos, confuso com o que aconteceu. Max fecha a loja para evitar testemunhas, antes de experimentar os sapatos novamente e se transformar em Leon. Em seguida, ele pega outro par de tênis para ver se isso acontece novamente, mas não acontece. Confuso, ele compara os sapatos e percebe que a máquina de costura é a causa da sua transformação. Ele testa isso usando a máquina em outros sapatos e confirma o fato quando se transforma em seus clientes. Max experimenta isso com alegria até se transformar em um cadáver, pois o dono dos sapatos já faleceu. Na manhã seguinte, Max se sente mais animado para ir ao trabalho. Mais tarde, um homem estranho visita a loja de Jimmy, mas fica apenas um tempo sem pedir um corte de cabelo. O homem, então, vai direto para a sapataria e retira os sapatos, transformando-se novamente em Max. Esse experimento confirma que ele pode enganar qualquer pessoa com seus disfarces. Com o passar do dia, mais clientes deixam seus sapatos para o conserto. Max usa os sapatos de um homem para entrar em Chinatown disfarçado e percebe que também pode imitar a voz e o sotaque da pessoa. Em seguida, ele janta em um restaurante com outra pessoa e volta à sua aparência normal no banheiro para evitar pagar. Enquanto caminha, ele nota que um homem rico está levando seu carro de luxo para o estacionamento com uma nobrista. Com uma ideia em mente, Max se transforma em Leon e rouba os sapatos do homem rico. Isso permite que ele pegue emprestado o carro do homem e passeie alegremente pela rodovia. Depois de um dia cheio de diversão, Max volta para sua mãe e conta que teve um dia incrível. Então, ele pergunta se ela gostaria de ser outra pessoa, mas Sarah diz que não, pois está feliz por ser a mãe dele. Em vez disso, seu único desejo é ver o pai deles novamente. Com isso em mente, Max leva os sapatos velhos do seu pai para a loja no dia seguinte. No entanto, antes que ele possa trabalhar no sapato, Tarim deixa os sapatos do namorado. E isso muda os planos de Max para a noite, pois ele finge ser Emiliano. Ele vai a uma boate onde chama a atenção das mulheres. Logo, uma mulher se interessa por ele e os dois entram em um táxi para ir à casa dele e ter um pouco de privacidade. No entanto, quando Max admite que mora com a sua mãe, ela foge e vai embora. O homem então volta para a loja, mas se depara com Emiliano. Felizmente, ele tira o sapato a tempo, evitando que o homem veja o seu clone. Quando Emiliano sai do seu apartamento, Max tem outra ideia. Disfarçado de Emiliano novamente, ele vai ao seu apartamento e encontra Tarim no chuveiro. Ela o convida para entrar e ele fica impressionado com a beleza da mulher. Quando a mulher o incita a se juntar a ela, Max se despe apressadamente, mas percebe que ele se transformará novamente se tirar os sapatos. Com isso, ele sai correndo. Em casa, ele encontra Sarah assistindo ao noticiário, onde Carmen fala sobre o protesto deles. Quando ela fala sobre as famílias que vivem lá, Max admira sua paixão. No dia seguinte, Max encontra Carmen enquanto ela leva mantimentos para um morador idoso. Ela aproveita a chance para perguntar se ele pode fazer com que seu pai assine a petição. Mas ele admite que seu pai foi embora há anos. Simpatizando com ele, Carmen revela que o pai dela também foi embora, mas ela se concentra apenas em seguir em frente. Antes de sair, ela incentiva Max a visitar o escritório do seu comitê e a se envolver na proteção da comunidade. Atraído pela mulher, Max usa seus sapatos mágicos para observá-lo. No entanto, ele não consegue falar com ela. Naquela noite, Max reúne sua coragem antes de calçar os sapatos do seu pai, se transformando em Abraão. Depois de confirmar que funciona, ele prepara um belo jantar para sua mãe e a incentiva a se vestir bem. Logo, ele retorna para casa como Abraão, trazendo alegria aos olhos de Sarah quando ela abraça o marido. Os dois jantam e dançam juntos enquanto Max realiza o desejo da sua mãe. Depois disso, ele coloca a mãe na cama e se despede do pai antes de tirar os sapatos. Na manhã seguinte, Max vai ver como está sua mãe, mas descobre que Sarah morreu enquanto dormia. Dias depois, Jimmy se aproxima de Max durante o velório. Ele garante que a sua mãe teria apreciado o que ele fez por ela, mas Max está irritado porque ela era a única pessoa que ele tinha e ele não pode nem mesmo comprar uma bela lápide para ela. Jimmy se oferece para contribuir com a lápide, mas Max questiona por que ele o faria, já que não lhe deve nada. O barbeiro promete que logo estará melhor, portanto ele não deve fazer coisas das quais possa se arrepender. Max, no entanto, acha que é tarde demais para esse conselho e vai embora. Quando a loja reabre, Leon finalmente volta para pegar os seus sapatos. Ele reclama que a loja ficou fechada a semana toda, então Max menciona passivamente que a sua mãe faleceu. O cliente faz comentários superficiais sobre isso antes de exigir os seus sapatos. No entanto, ele não tem o ticket, então Leon ameaça Max a devolver os seus sapatos até amanhã. Irritado, Max segue Leon disfarçado e testemunha os atos horríveis do bandido. Ele usa vários disfarces para estudá-lo e se interessa quando o bandido entra em um veículo preto. Quando o homem vai embora, Max se disfarça de Leon e entra em seu apartamento, descobrindo que a namorada do homem, Messi, o está deixando por tê-la agredido. Depois que ela vai embora, Max procura a coleção de relógios de Leon, mas descobre seu estoque de armas de fogo. Então ele acidentalmente se machuca com uma arma de choque, o que o deixa inconsciente. Quando acorda, ele sai correndo, mas encontra Leon na porta da sua casa. O bandido imediatamente sufoca o seu clone, mas Max ainda tem a arma de choque e o usa nele, o fazendo desmaiar. Quando Leon acorda, ele se vê amarrado de frente para Max, que está disfarçado de um jovem. Ele exige a sua coleção, e quando o homem se recusa, ele se disfarça em outra forma que assusta Leon. Por causa disso, o bandido lhe dá a localização dos relógios. No entanto, antes que Max passe embora, os comparsas de Leon chegam, e o bandido explica que eles estão prestes a pegar uma grande soma de dinheiro para um trabalho. Cego pela ganância, Max finge ser Leon e se junta aos associados do homem. No entanto, os bandidos o levam primeiro a um depósito, onde a gangue de Leon espanca Patrick, um homem que os roubou. Assustado, Max os impede de matar o homem e vai ao banheiro. Em pânico, Max pensa desesperadamente em um plano, e logo retorna, ordenando que a gangue de Leon liberte Patrick. Os bandidos então o levam para a mansão de Elaine Greenwald, que lhe dá o dinheiro para se livrar dos inquilinos da comunidade. Chocado, Max retorna ao apartamento de Leon, planejando ficar com o dinheiro e depois libertar o bandido. No entanto, Leon escapou e o espanca, então Max desesperadamente tira os sapatos de salto alto que está usando, assustando o homem quando ele se transforma. Mesmo assim, Leon tenta agarrá-lo, e durante a luta, Max acidentalmente o esfaqueia com o estilete e o matando. Horrorizado, ele foge sem levar as suas coisas. No dia seguinte, o sapateiro pensa sobre os eventos da noite passada e decide se entregar. Ele leva os policiais para a casa de Leon, mas quando chegam lá, o local está limpo. Até mesmo a bolsa e o dinheiro que ele deixou para trás estão faltando. Pensando que ele estava imaginando coisas, os policiais vão embora. Para sua surpresa, Max encontra sua bolsa em sua loja, junto com o dinheiro e os relógios de Leon. Com medo que algo fora do seu controle esteja acontecendo, Max sai com a intenção de entregar os itens. No entanto, Jimmy o detém, comentando que o homem tem agido de forma louca desde que a sua mãe morreu. Ele acrescenta que o pai de Max era o mesmo, o que surpreende o jovem. Jimmy revela que Abraão se meteu em problemas e teve que desaparecer para proteger a sua família. Max repreende o amigo por não ter lhe contado antes, então Jimmy defende que o seu pai o fez prometer que não contaria. Irritado, Max o empurra e vai embora. Disfarçado, Max devolve o dinheiro a Elaine, alegando que Leon o enviou, já que ele não pode fazer o trabalho para ela. No entanto, a mulher fica furiosa, porque sem a tarefa de Leon ela perderá mais dinheiro. Com isso, ela ordena que seus capangas o nocauteiem. Em seguida, Max acorda no banco de trás de um carro, enquanto os capangas de Elaine o levam para fora da cidade para fazê-lo desaparecer. Enquanto isso, os homens conversam sobre incendiar um lugar amanhã à noite. Pensando rapidamente, Max tira um dos sapatos da sua bolsa e se disfarça como um cadáver. Isso faz com que os bandidos batam o carro e o libertem. Um grupo de crianças descobre o acidente, mas quando Max sai, elas correm pensando que ele é um zumbi. Assustado com os eventos recentes, Max cobre a máquina de costura no dia seguinte, decidindo nunca mais usá-lo. Então ele pede desculpas a Jimmy por ontem. E mais tarde, Max acidentalmente derrama o seu refrigerante no panfleto que Carmen lhe deu. Ao vê-lo, ele percebe que Elaine está tentando eliminar o Sr. Solomon. Ele corre até Carmen para avisá-la de que o apartamento do idoso será incendiado pelos capangas de Elaine. Ao ouvir o nome, Carmen reconhece Elaine como a proprietária do prédio do Sr. Solomon, o que a leva a acreditar nele. Ela o leva ao prédio e explica que o Sr. Solomon é o único inquilino que restou. Depois que ele for embora, Elaine planeja vender todo o bloco para fazer a sua fortuna. Carmen apresenta Max ao Sr. Solomon e o adverte sobre as ameaças à sua vida. Apesar disso, o homem se recusa a ir embora. Ele mora no prédio há 45 anos e criou a sua família ali. Portanto, pretende morrer ali. Se recusando a deixá-lo ser morto, Max de repente pergunta o tamanho do seu sapato. Logo, Max se disfarça de Sr. Solomon e se encontra com Elaine. Ele afirma que deixará o local por 100 mil dólares e uma passagem de ônibus para Chicago, onde mora sua filha. Interessada, Elaine se oferece para que seus capangas o escoltem até Chicago para garantir a sua partida. Na noite seguinte, os capangas de Elaine, Brian e Jeffrey pegam o Sr. Solomon, que ordena que eles deixem os seus sapatos do lado de fora, antes de deixá-los entrar no apartamento. Quando eles saem, os sapatos dos bandidos não estão mais lá. Horas depois, Jeffrey informa que o Sr. Solomon desapareceu. Sem que eles soubessem, Max pegou os sapatos dos homens e se disfarçou novamente. Max retorna ao apartamento do Sr. Solomon como Leon. Jeffrey o vê e o segue para dentro, mas encontra Brian capturado. O prisioneiro avisa sobre algo atrás dele, então Jeffrey se afasta, apenas para que Max use a arma de choque de Leon, tendo-se disfarçado de Brian. De manhã, Max se disfarça de Jeffrey e confirma que Elaine está indo para lá para se encontrar com seu cliente. Na verdade, ele mantém Jeffrey preso, enquanto Brian acompanha o verdadeiro Sr. Solomon até Chicago. Quando Elaine chega, encontra Carmen saindo do prédio, alegando que acabou de visitar o Sr. Solomon ali. Assim que a mulher sai, o cliente de Elaine chega, e ela se apressa para se livrar do inquilino idoso. Durante esse processo, Brian acompanha o Sr. Solomon até o terminal de ônibus de Chicago, mas o bandido é preso pela polícia, enquanto o idoso sai com um sorriso. Elaine corre para o apartamento e encontra Max disfarçado de Sr. Solomon. Ele afirma que os capangas dela mentiram sobre a escolta, o que enfurece ainda mais a mulher. Quando o homem se recusa a sair, Elaine ameaça incendiar o prédio com ele dentro. Em seguida, ela mandará assassinar a filha dele em Chicago. Para sua surpresa, um repórter e um cinegrafista aparecem na sala de estar, tendo gravado as ameaças da mulher. Logo, Elaine é aprisionada enquanto Carmen visita o sapateiro para deixar as suas botas. Ela conta que o Sr. Solomon quer agradecê-la por ter salvado a sua casa, e em seguida pergunta como o homem conseguiu enganar Elaine. O homem se recusa a explicar, então Carmen apenas o convida para jantar, o que ele aceita de bom grado. Por fim, Max visita Messi, disfarçado como um leão muito pálido. Ele lhe dá os relógios do bandido, dizendo-lhe para vendê-los para que ela possa ter a vida que merece. Quando ele sai, alguns bandidos o encurralam em um carro onde Patrick o espera, querendo se vingar de Leon e da sua gangue. No entanto, antes que eles possam ir embora, outro veículo colide com o deles. Mais tarde, Max acorda na loja de Jimmy, onde o homem lhe oferece picles, observando que isso os ajuda quando se transformam. Isso surpreende o homem, que fica confuso sobre como ele sabe sobre as transformações. Jimmy acrescenta que foi ele quem se livrou do corpo de Leon e das evidências. Ele então tira os sapatos, revelando que na verdade é Abraão. Atônito, Max abraça seu pai, mas logo o repreende por não ter estado presente para ele e para sua mãe. O pai argumenta que teve que desaparecer para mantê-los seguros. Abraão decide então que seu filho está pronto e o leva para o porão, onde o homem escondeu a sua coleção de sapatos, que foi passada de geração em geração. O pai observa que calçar os sapatos de outro homem é uma grande responsabilidade, mas ele acha que seu filho já aprendeu isso. Com isso, ele confia a coleção a Max. Max então começa a se desmanchar, pedindo desculpas por não ter cuidado da sua mãe. Abraão lhe garante que ele fez bem nisso e abraça seu filho. Para aumentar a surpresa, Abraão também revela que ele tem um carro de luxo escondido com o seu próprio motorista. Ele explica que reconstruiu a barbearia depois de comprar Jimmy, que na verdade está no Caribe. Enquanto o pai e filho aproveitam a viagem de volta para casa, Abraão acrescenta que há mais comerciantes com habilidades como as deles. Então ele promete a Max lhe mostrar tudo, e começa a contar a história de como a máquina de costura mágica foi parar na família deles. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.